Documento, informação, dado, documento arquivístico, documento digital e documento arquivístico digital. O documento arquivístico, cujos alicerces, num primeiro momento, pareciam bastante abalados pela tecnologia computacional. Afinal, um dos primeiros impactos dessa nova realidade tecnológica foi a separação do que até então parecia inseparável, ou seja, documento e suporte. Junte-se a isso a maneira aleatória com que os profissionais da então chamada informática e passaram a se referir à cadeia semântica de bits, chamando-a hora de dado, hora de informação, hora de arquivo. Era preciso sair da perplexidade. E assim fizeram os estudiosos da arquivologia, empenhando-se em mostrar a diferença entre documento, informação, dado, documento arquivístico, documento digital e, finalmente, na ponta dessa hierarquia conceitual, o documento arquivístico digital. D2 Documento é uma informação registrada num suporte que, quando produzido no decorrer das atividades de pessoas físicas ou jurídicas, se constitui em documento arquivístico e as menores partes desse documento, data, local, remetente, destinatário, etc., são identificadas como dados. P3 Documento arquivístico original Ao contrário do que dizem os profissionais da tecnologia digital sobre a perda de sentido do conceito de documento original no contexto dessa tecnologia, o referido conceito não só mantém sua importância no mundo dos bits como ainda assume maior complexidade. Na verdade, trata-se de mais um caso em que a parceria de sempre entre arquivologia e diplomática aponta equívocos e esclarece definitivamente a questão. P3 O conceito apresentado para o contexto digital ou, mais precisamente, para um contexto híbrido. Consideramos como exemplo um relatório anual de atividades de uma determinada instituição, digitado em Word ou em qualquer outro processador de texto, impresso e entregue à autoridade administrativa competente. Qual deles seria o original, o digital ou o impresso? Com base no conceito apresentado anteriormente, identificamos que o original é o relatório impresso por ser o primeiro, por estar completo e por ter cumprido a função para a qual foi produzido, ou seja, relatar a quem de direito as atividades realizadas num determinado ano. Quanto ao relatório digitado, este se configura como uma minuta passível de descarte somário. P4 O documento arquivístico como prova e a característica da imparcialidade O termo prova é como demonstração da verdade, a diferença estando no fato de que, na concepção jurídica, essa demonstração pressupõe a existência de uma questão judicial, ou seja, de um litígio que precisa ser esclarecido com base em dispositivos legais. Se assim é, considerar o documento arquivístico como prova sem nenhuma explicação sobre o sentido desse termo no âmbito arquivístico, de que vale a dizer que existe uma intenção de produzir provas já no momento em que esse documento é gerado, intenção a ser que fere profundamente a essência da entidade arquivística, entendida como um registro natural e imparcial das ações humanas. Afinal, como argumenta Duranty, 2002, se um documento é produzido com a intenção de ser prova, essa prova já está comprometida e o documento prejudicado no seu potencial uso como tal. Trata-se das características de naturalidade e imparcialidade do documento arquivístico. Em relação à naturalidade, está entendida como a maneira natural e espontânea como os documentos arquivísticos são produzidos por pessoas físicas ou jurídicas no decorrer de suas atividades. Duchenne, 1989, P14 Apud Rodrigues Bravo, 2002, P141, insere essa característica no seu próprio conceito de arquivos quando diz que estes são documentos reproduzidos natural e inevitavelmente, grifo nosso, pela própria atividade de uma administração, de um ente, de uma empresa, de uma família ou inclusive de uma pessoa, ponto. P7 Na mesma linha de Jenkinson e de Duranty, Ishoudi também apresenta a imparcialidade como uma das características importantes do documento de arquivo. Tal como esses dois autores, Ishoudi, 2010, considera que, em comparação com textos históricos conscientemente elaborados como crônicas e memórias, os arquivos nascem naturalmente como registros espontâneos dos fazimentos da sociedade humana. Nesse sentido, o autor identifica os documentos arquivísticos como um produto social, ou seja, como entidades que revelam e testemunham os feitos da sociedade devidamente representada por pessoas físicas e jurídicas. P7 Também no Brasil, a imparcialidade documental tem sido bastante rejeitada por muitos profissionais da área arquivística que a consideram uma visão ingênua sobre o que vem a ser um documento arquivístico, o qual jamais estaria livre de segundas intenções. No entanto, é interessante observar que os que pensam assim não veem nenhuma contradição com o fato de considerar o documento arquivístico como prova de ação. P7 O conceito de autenticidade e o documento arquivístico digital A autenticidade é outra característica importante para que o documento arquivístico seja considerado prova de uma atividade. Entretanto, tal como no caso da imparcialidade, a autenticidade também é vista como um conceito controverso, desta vez entre arquivistas e os profissionais da tecnologia digital. Tratemos, pois, a questão primeiramente do ponto de vista arquivístico, apresentando seu conceito, bem como as boas práticas preconizadas pela arquivologia para a manutenção de documentos arquivísticos digitais autênticos pelo tempo necessário. P8 O aspecto legal diz respeito à autenticação do documento por uma autoridade competente. O aspecto histórico da autenticidade se aproxima do conceito diplomático de confiabilidade, que diz respeito à veracidade do conteúdo do documento e está relacionado ao momento da produção documental. Já o aspecto diplomático diz respeito à manutenção do documento conforme foi produzido, sem que tenha ocorrido nenhuma alteração, lícita ou ilícita. Os três aspectos são independentes, de tal modo que um documento pode ser considerado autêntico de acordo com um e não autêntico conforme o outro. Por exemplo, o conteúdo do documento pode ser falso, apesar de assinado, autenticado, por quem de direito e mantido ao longo do tempo exatamente como foi produzido. P8 De acordo com o projeto InterPARES, a autenticidade dos documentos arquivísticos digitais encontra-se especialmente em condição de vulnerabilidade quando estes documentos estão fora do controle de um sistema informatizado, como, por exemplo, quando documentos são transmitidos para pessoas ou outros sistemas, quando a tecnologia em uso é atualizada ou substituída, migração ou ainda quando os documentos mudam de custódia, durante Etial 2008. Assim, é fundamental a adoção de técnicas de autenticação que declarem que os documentos digitais produzidos e mantidos são autênticos, a fim de evitar que sejam rejeitados ou repudiados como provas de ações. Nesse sentido, foram apresentadas pelo projeto duas maneiras de se proceder à autenticação de um documento digital, dependente de tecnologia ou independente de tecnologia. Cada uma delas tem seu momento e uso adequados. P9 Uma autenticação independente de tecnologia é uma presunção de autenticidade que é feita com base na análise da forma e do conteúdo dos documentos e do ambiente em que foram produzidos e mantidos. Outro elemento importante dessa autenticação é a confirmação da existência de uma cadeia de custódia ininterrupta dos documentos, desde o momento da sua produção até a transferência para o arquivo responsável pela sua preservação. Uma quebra nessa cadeia de custódia pode significar a perda de controle sobre os documentos e, consequentemente, torná-los vulneráveis à adulteração. P9 Considerações finais Os conceitos ora contemplados, à exceção dos que se referem ao documento digital e ao documento arquivístico digital especificamente, são próprios da teoria arquivística e compõem os estatutos epistemológicos da área independentemente da tecnologia computacional. Foi justamente a solidez desses estatutos que veio à tona quando essa tecnologia saiu do ambiente militar e se disseminou pelo mundo do trabalho e pelos espaços domésticos. P11 Os novos suportes trazem uma peculiaridade, já não mantêm uma relação inestricável com o documento. Ao contrário, são perfeitamente separáveis. Assim, torná-se possível transportar os documentos em mídias soltas como CD, DVD e pendrive e, ao mesmo tempo, mantê-los na máquina de origem. P11 Por essa associação, demonstrou-se que a mesma metodologia de análise documental, preconizada pela diplomática para os documentos medievais, se aplicava perfeitamente aos novos documentos, permitindo a identificação da entidade arquivística em meio aos inúmeros objetos digitais. Sua decomposição...